Galera, eu vou falar algo que eu sei que vocês não vão gostar, se vocês amam, se vocês amam o boxfruits, mas na minha opinião eu odiei, porque eu odiei, eu tava lá comendo algumas frutas, e eu assumi esse poderzinho inútil, eu tinha duas espadas ótimas pra usar, só que gastei tudo, agora na minha opinião de verdade, eu odeio boxfruits.